Fala galera do canal Uber do Carioca! Galera, eu fiquei mais ou menos aí uma semana sem postar vídeo Tô gravando esse vídeo hoje, eu tava de mudança, então mudança é complicado Ainda mais quando é de apartamento pra apartamento, então tava procurando imóvel, mudança, montagem de imóveis Então dá muito trabalho, muito estressante, então não tava dando tempo pra gravar vídeo direito Vamos lá galera, hoje o vídeo sobre o que? Eu tenho, já comentei em outros vídeos, eu tenho um Ideia 1.6 Essence 2015-2016, modelo 2016 Inclusive eu tô vendendo meu carro, hein? Se alguém tiver interesse, tá? Tô pedindo aí R$35,900 Carro tá lindo, filé, 60 mil quilômetros, 61 mil até esse momento Mas vamos lá, hoje eu vou falar sobre quanto que meu carro tá fazendo no Uber Meu carro é a gás, cilindro de 10 metros E quanto que eu gasto de gás, certo? Não vou falar de valor, porque aqui é absurdo Aqui na minha região o gás é mais barato é R$3,30 R$3,30, se for lá pra Barra de São João é R$3,20 É o menor preço, mas normalmente eu abasteço a R$3,30 Vamos lá, como a gente roda mais na cidade A gente pega pouca estrada aqui, é muito bairro Ele tá fazendo na média entre 10 a 11 com ar ligado Quando eu rodo à tarde, uso o ar e tal E à noite ele consegue fazer 11, 11,5, por aí Por metro cúbico Cada metro cúbico eu consigo rodar com ar ligado na casa dos 10, 10,5 Se eu pegar muito bairro, às vezes nem isso, às vezes dá 10 E quando à noite de manhã, que raramente te liga o ar condicionado O carro tá fazendo na faixa de 11, 11,5 Então galera, você que tem um carro aí, quer saber mais ou menos quanto que ele faz É nessa faixa aí Você que tem uma ideia, quer saber quanto que ele consome no gás É nessa faixa aí Um videozinho curto Eu vejo muitos vídeos aí, pessoal falando de gás Falando que com um botijão roda tantos quilômetros Mas isso aí é muito relativo Porque às vezes você não consegue colocar, completar ele Às vezes a pressão é baixa Então essa média é uma média que eu fiz ao longo dos últimos quase dois meses Rodando Então é uma média geral, entendeu? Então a margem de erro é bem pequena Dificilmente eu consigo fazer mais que isso Muito difícil Eu cheguei a fazer 12, mas na média é isso aí Ar condicionado, 10, 10,5, rodando na cidade E com ar ligado, 10, 10, 10,5 E quando roda à noite ou de manhã Na casa dos 11, 11,5 Ele rende um pouquinho mais Então galera, espero que eu tenha ajudado Um abraço e até o próximo vídeo Fui!